E tal pilotar um navio da Marinha ou então aprender desde cedo que alimentos devem fazer parte de uma dieta saudável? São outras curiosidades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, qualquer visitante pode ter um dia de piloto de navio. O simulador do estande da Marinha é utilizado no dia a dia como parte do treinamento dos aspirantes da escola naval. E apesar da semelhança com os jogos de videogame, Emmanuel encontrou dificuldades para operar o sistema. É difícil, mas vai pegando o jeito, é se sentir no lugar de um piloto. No espaço também foi possível ver o protótipo de um submarino, um simulador de onda e ainda aprender um pouco mais sobre os projetos que a Marinha desenvolve. Estamos apresentando a Amazônia Azul com todo o seu potencial, com tudo o que tem o mar brasileiro. Estamos apresentando o programa Antártico Brasileiro, trazendo material utilizado e explicações sobre o continente Antártico. E inúmeros outros trabalhos do Centro Tecnológico, do Centro de Análise de Sistemas Navais, Instituto Paulo Moreira, CECIRME, enfim. Estamos demonstrando todo o nosso trabalho, nossa ligação com ciência e tecnologia. O desenvolvimento de trabalhos de ciência e tecnologia que podem trazer melhorias para a vida da população, também é uma preocupação da Fundação Oswaldo Cruz. Na exposição montada em Brasília, foi possível perceber como a falta de consciência ambiental pode causar impactos na vida da população. O alerta vem por meio destas placas e muitos dos problemas estão diretamente ligados ao estilo de vida que levamos. O painel instalado na feira dá uma dimensão do problema. Desde a última terça-feira, os moradores do Distrito Federal já produziram mais de 4 milhões de toneladas de lixo. O que nós queremos com a nossa exposição, chamada Nós do Mundo, é convidar o visitante a fazer uma reflexão a respeito do modelo de desenvolvimento que nós temos hoje. E, sobretudo, fazer com que ele se sinta estimulado a refletir sobre algumas possíveis alternativas para um desenvolvimento realmente sustentável. O impacto que a produção de alimentos causa ao meio ambiente é outro assunto abordado aqui no estande da Fiocruz. Com esse aparelho de código de barras, o visitante pode saber quantos litros de água são consumidos, por exemplo, para produzir um litro de leite. E falando em alimentos, mesmo com pouca idade, essa meninada já está interessada em saber se está comendo direitinho. Num prato, elas colocam os alimentos que mais gostam. A atividade é acompanhada por nutricionistas. Mesmo com 4 anos, Riana já sabe bem o que precisa comer para crescer forte. Feijão, tomate, cenoura, maçã, ovo, batatinha e um vaso. E Thalita percebeu que são necessárias algumas mudanças. Elas me disseram que eu posso comer arroz, feijão, mas não muita besteira, só de vez em quando. Aí, se eu botar assim, eu posso ficar gorda e eu não quero ficar gorda. E para você que ficou curioso, para produzir um litro de leite, são necessários cerca de mil litros de água.